Música Eu não gosto da gentilha, só faça, tchau, amém Música Minha vida correntina, já não sei o que fazer Tá distante que eu conheço, não consigo te esquecer Eu que não me dá ninguém, eu te rio meu viver Tudo foi assim a X, eu não gosto da gentilha Chapa, tchau, tchau, amém Música Minha vida correntina, eu não sei o que fazer Música Música Minha vida correntina, eu não sei o que fazer Música Mas quando a sala de cheira, já se começa a se ver Foi assim que o santo dia, eu comecei a sorver Música Minha vida correntina, eu não gosto da gentilha Chapa, tchau, 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 tchau Música 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 Quando vi ela dançando, senti o meu corpo prever E vi naquele momento que havia de acontecer Eu voltei na minha terra, eu voltei na minha terra E hoje eu sei o que Música 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 Obrigado.